Olá, estamos iniciando o programa ASEAG em Foco, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. O ASEAG em Foco também tem o apoio institucional da MUTUA, que é a Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA São Paulo, e também do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Queremos lembrar também, antes de começarmos o programa, que no dia 23 de novembro, às 10 horas da manhã, que é um sábado, teremos o Simpósio da Área Tecnológica, a abertura com o presidente do CREA e toda a presidência também da SEAG. E queremos também lembrar que, neste dia, teremos várias palestras e a apresentação dos trabalhos realizados no Prêmio Boulevard do Calçadão de Guarulhos. É muito importante que você participe, todos os alunos e professores e também todos os profissionais da área de Engenharia e Tecnologia estarão presentes. São palestras muito interessantes, que vale a pena você prestigiar, vale a pena você estar aqui, tá bom? Hoje nós temos um programa super especial, um programa muito diferenciado. Nós conversamos com o presidente do CREA São Paulo, que ele é engenheiro de telecomunicações, Vinícius Marquesi Marinelli. O Vinícius Marquesi Marinelli gentilmente recebeu a nossa reportagem lá, juntamente com o presidente da SEAG, o Gilmar Vigió de Godói, esteve lá e nós conversamos um pouco com ele, ele falou um pouco a respeito dos planos e do que acontece com o CREA e do que acontece com a SEAG também daqui em Guarulhos. Vamos ver a entrevista dele. Olá, amigos da região de Guarulhos, é um prazer poder falar para o programa SEAG em Foco. Olá, Riovaldo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho do CREA São Paulo, das nossas frentes de atuação, dos nossos projetos, dos nossos planejamentos e um pouquinho dos números do CREA São Paulo. Agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a finalidade do CREA São Paulo, falar um pouquinho das ações e realizações que vêm sendo desenvolvidas nessa administração, em parceria com a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Gostaria de falar e agradecer a oportunidade de falar para vocês, nossos profissionais cidadãos da região de Guarulhos, no programa SEAG em Foco. A Ucrania tem uma finalidade definida por lei, que é a fiscalização do exercício profissional. Então, nós somos responsáveis em proteger a sociedade, cuidar da proteção dos cidadãos com relação ao exercício profissional. Então, nós temos que exigir que toda atividade profissional tenha um profissional, tenha um engenheiro, tenha um agrônomo, tenha um tecnólogo, tenha um profissional das geossciências. Então, esse é o papel do Conselho, esse é o papel do CREA São Paulo. O CREA São Paulo, ele habilita o profissional a trabalhar. E a gente cuida da fiscalização para que esse profissional habilitado esteja à frente dessas atividades, assim sendo, a população, consequentemente, ela estará protegida da atividade profissional, do mau exercício profissional. Então, esse é o verdadeiro papel do Conselho, aí de maneira bem simples, bem rápida, para quem desconhece a verdadeira finalidade. Mas é claro que o CREA São Paulo também pode promover ações no sentido da valorização profissional, da atualização, do aperfeiçoamento profissional. E essas iniciativas e essas frentes, elas são geralmente desenvolvidas em parceria com entidades de classe, como a SEAG. Então, através de entidades de classe, das nossas associações, a gente promove cursos, palestras, o aperfeiçoamento, a atualização profissional, tudo isso fomentado pelo Conselho, fomentado pelo CREA São Paulo, através de parcerias. Então, os grandes agentes nossos de desenvolvimento profissional, de aperfeiçoamento profissional, são nossas entidades de classe. E aí fica, em Guarulhos, pontuado o papel, o importante papel que a entidade desenvolve, a SEAG desenvolve. Nós temos lá o nosso presidente, o Godoy, que está à frente dessa entidade. Falar um pouquinho também sobre os feitos de administração, as realizações, as mudanças que estamos promovendo no CREA São Paulo, para atender melhor nossos profissionais. Então, o CREA São Paulo está passando por um processo de modernização de todos os serviços que são prestados pelo CREA São Paulo ao profissional e para a população em si. A gente está fazendo um papel aí, a gente está desenvolvendo novos sistemas, o aplicativo é uma realização, que já está indo para a sua segunda versão, a maneira mais fácil do profissional se relacionar com o Conselho, toda a informatização, a troca do parque de informática, a substituição da nossa frota através de um contrato otimizado mais barato também para o CREA São Paulo. As nossas forças-tarefas na área de fiscalização, cobrindo o Estado inteiro, lembrando que a nossa atividade fim, a gente vem desenvolvendo iniciativas que focam na fiscalização, que é o nosso principal papel, que é por aí que a gente protege o cidadão do Estado de São Paulo. E essa fiscalização vem sendo desenvolvida setorizada. Então a gente estabelece focos, objetivos, e através desses objetivos a gente desenvolve um trabalho de força-tarefa, onde fiscais do Estado inteiro, em cima daquela diretriz, daquele direcionamento, saem a campo para fiscalizar em loco as atividades da engenharia, as atividades relacionadas à área tecnológica, geossciências. Então a gente tem alguns destaques, apenas para pontuar. A fiscalização desenvolvida na área hospitalar, de maneira inédita, foi feita nessa administração. A fiscalização desenvolvida em grandes empreendimentos, em grandes eventos também, de maneira inédita. Alguns exemplos interessantes, a fiscalização que foi feita no Carnaval de São Paulo, desde o início, desde 2016, quando a gente entrou. Fiscalização de grandes eventos como Fórmula 1, com grandes acontecimentos regionais, como a Festa de Barretos, a Festa de Jaguariúna. São iniciativas que estão no nosso planejamento, que são cobertas pela fiscalização, que assim sendo, tendo a garantia de um profissional responsável, a probabilidade de problemas acontecerem, elas acabam sendo diminuídas em um número bem interessante. Acho que esses são alguns pontos bem interessantes aí na área de fiscalização, desenvolvidas por essa administração. É importante salientar também uma iniciativa do sistema Conféia CREA como um todo, onde profissionais registrados em dia com o sistema, em dia com os regionais, por exemplo, profissionais do Estado de São Paulo que estão registrados em dia com o CREA São Paulo, a possibilidade desses profissionais se habilitarem a trabalhar em Portugal, através de um convênio bilateral que a Ordem dos Dinheiros de Portugal tem com o sistema Conféia CREA, você sendo profissional habilitado, você tem a possibilidade, através do cumprimento de alguns requisitos, de ter a sua habilitação reconhecida pela Ordem dos Dinheiros de Portugal. Eu sou um exemplo, eu estou habilitado no CREA São Paulo, conseguindo a habilitação junto à Ordem dos Dinheiros de Portugal. Assim sendo, a gente tem diversos profissionais no Brasil que também já usufruem desse benefício, só para se ter uma ideia, para não se falar que há um fluxo de profissionais estrangeiros entrando no país por esse canal, por essa possibilidade, A proporção hoje, a gente tem 500 profissionais portugueses atuando no Brasil por meio dessa parceria e 5 mil profissionais brasileiros atuando em Portugal por meio dessa parceria, uma proporção de 1 para 10. Então, você que tem interesse de atuar como profissional em Portugal, tem também essa possibilidade de trabalhar lá de uma maneira reconhecida, através desse convênio que o sistema tem estabelecido com a Ordem dos Dinheiros de lá. Estamos apresentando o programa ASEAG em Foco. ASEAG em Foco é da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Tem o apoio institucional da Mútua e também do CREA São Paulo. Nós estamos conversando com o presidente do CREA São Paulo, que é o engenheiro de telecomunicações, senhor Vinícius Marquesi Marinelli. Falar um pouco também do nosso fórum. Esse fórum acontece geralmente uma vez por mês. Esse fórum tem uma característica técnica, que é trazer os assuntos técnicos que estão sendo discutidos ali de uma maneira mais... Vamos lá. Falar um pouquinho do nosso fórum também, o fórum que acontece geralmente uma vez por mês. Esse fórum tem o objetivo principal, trazer assuntos de importância técnica, que estão na discussão do dia a dia, assuntos que se prevê de entrada de tecnologia, assuntos relacionados a novas tecnologias, novas tendências, novos programas, novas diretrizes, novas frentes, em toda a relação que se tem com a engenharia em si. A gente traz esses assuntos através de especialistas, as sumidades na área de cada um deles. A gente promove um fórum. Esse fórum é gratuito para todos os profissionais. Ele é transmitido ao vivo pelos canais de redes sociais, do Conselho, pelo canal do YouTube também. A inscrição também para se participar no local é gratuita. Então, também há essa possibilidade de se participar fisicamente no local. Também é uma iniciativa nossa. A gente abriu essas discussões e a participação para todos os profissionais que têm interesse. Esse fórum é dividido por segmentos. Então, a gente fala sobre energias renováveis, a gente fala sobre ensino à distância, a gente fala sobre BIM, a gente fala sobre diversos assuntos atuais que estão relacionados à área da engenharia. Então, também há mais um avanço, mais uma frente que o Conselho abriu para a participação de todos os profissionais. Muito importante também pautar o trabalho que vem sendo desenvolvido através de um esforço conjunto entre Confeia, CREA. E o CREA São Paulo vem tendo um papel muito importante nesse segmento, nessa área, que são as atividades de suporte técnico a projetos de leis que estão sendo debatidos, que, de alguma maneira, se relacionam com a atividade técnica, se relacionam com a engenharia. Vou citar dois exemplos. A Lei Geral do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental, nós demos todo o suporte possível na área técnica para que esse relatório saísse de uma maneira coerente, tentando atualizar os quesitos necessários, tentando trazer uma visão moderna da engenharia para que se servisse de suporte, para que subsidiasse o relatório dos parlamentares, para que a gente tenha, nesse segmento, nessa área, que é uma área muito importante, uma legislação moderna. Outra legislação que nós participamos de uma maneira muito próxima foi no Marco Regulatório do Saneamento Ambiental, que foi aprovado recentemente o relatório final. Também desenvolvemos um trabalho técnico, onde colocamos nossos principais engenheiros, especialistas na área, para que esse trabalho fosse desenvolvido também de uma maneira técnica, não só desenvolvido por uma visão apenas política. Então, tudo o que nós poderíamos fazer para que essas frentes abertas de discussões legislativas se desenvolvessem da maneira mais técnica possível, atualizando e modernizando a legislação, foi disponibilizado por parte do CREA São Paulo, foi disponibilizado por parte do Conselho Federal. Então, essa atuação nessas discussões também é muito importante se destacar, pois nós estamos atentos a todo e qualquer tipo de legislação que está sendo discutida no Congresso, que são benéficas ou não à nossa profissão. Então, é o nosso papel também participar tecnicamente dessas discussões. Falar também sobre uma parceria que foi desenvolvida ao longo dos últimos três anos, que a gente conseguiu concluir recentemente, que é uma parceria entre CREA São Paulo, Univesp e Unesp, que através da união desses três agentes, dessas três entidades, chegou-se a um curso de educação continuada, modulado em quatro etapas, que o profissional vai ter a possibilidade de cursar cada módulo de maneira independente ou, ao final dos quatro módulos, ter uma certificação, um certificado ali de pós-graduação com a chancela dessas três entidades que têm uma credibilidade inquestionável. Essa parceria se deu através de um projeto unificado entre essas três entidades. Esse projeto foi formatado em forma de um curso e o mais interessante é pontuar que esse curso vai ser ofertado aos profissionais de maneira gratuita. Então, a gente inicia com um projeto piloto com cerca de 1.500 vagas a todos os profissionais que estão registrados no conselho terão a possibilidade de se aplicar para esse curso, para essa educação continuada, para essa possibilidade de pós-graduação. Lembrando que ele inicia com 1.500 vagas e a ideia é abrir em pouco tempo para todos os profissionais que queiram se aperfeiçoar, queiram atualizar profissionalmente. Lembrando que os focos desse curso serão inovação, empreendedorismo, ética e legislação profissional. São assuntos, além de modernos, muito interessantes, muito importantes para o atual momento que a gente está vivendo, na engenharia, no atual momento do país. Então, o objetivo foi mesclar a atuação correta do profissional junto a assuntos modernos, como empreendedorismo e inovação. Além de indústria 4.0, também é muito importante lembrar que é um assunto que vem sendo bandeira do CREA São Paulo, a gente trazer todas as inovações na área da engenharia, denominada engenharia 4.0. Para quem tem curiosidade em saber qual a dimensão, qual a área de atuação do Conselho do CREA São Paulo, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, o CREA possui cerca de 316 mil profissionais registrados em dia, são 93 mil empresas, o CREA é responsável pela fiscalização em todo o Estado de São Paulo, são 645 municípios, 44 milhões de habitantes, então essa é a área de abrangência do CREA. Como que o CREA faz isso? O CREA tem cerca de 900 colaboradores que atuam, que são colaboradores registrados no Conselho, esses colaboradores são responsáveis por toda essa estrutura, por toda essa estrutura administrativa, nós temos cerca de 183 entidades de classes com registro no Conselho, essas entidades de classes como a CEA, elas têm esse papel do desenvolvimento profissional, da atualização, do aperfeiçoamento profissional através de parcerias com o Conselho, então através dessas 183 entidades que são espalhadas em todo o Estado, a gente consegue atuar na área da fiscalização, que é a área da atuação, da atividade fim nossa e na área do aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional onde através das entidades a gente consegue oferecer um benefício diretamente ao profissional. Então, de maneira resumida, essa é a abrangência e a atuação do CREA em seus princípios básicos, que é a fiscalização e o aperfeiçoamento profissional. Um quesito importante também, o CREA tem a oportunidade, tem a possibilidade de desenvolver atividades junto a agentes públicos, junto ao executivo, ao legislativo dos municípios, um trabalho social, um suporte técnico diante de problemas municipais que são possíveis de serem resolvidos através de soluções com o auxílio da engenharia. Então, todo o problema de mobilidade urbana, a melhor maneira de se resolver através de bons projetos na área de mobilidade urbana, problema de saneamento básico, problema de educação, todas essas frentes que são importantes para a população, que são papéis a serem desenvolvidos pelo Estado, a engenharia pode, sim, dar um amparo, um suporte técnico para que se tenha melhores projetos, para que se tenha melhores resultados. Isso é feito de uma maneira honorífica. A gente consegue, através de parcerias com as entidades de classe, dar esse suporte, atender essas demandas de municípios, de Estado, do país. Então, é o CREA São Paulo, junto com as entidades, promovendo e atuando em prol do benefício da sociedade. Todos vocês que têm interesse, profissionais ou cidadãos, que têm interesse em conhecer melhor o trabalho do Conselho, melhor o trabalho das associações que estão vinculadas ao Conselho, conhecer melhor o trabalho da administração que hoje atua à frente do Conselho, conheçam, através das nossas redes sociais, o CREA São Paulo tem todos os canais possíveis, abertos e disponíveis para qualquer um. Todas as atividades são publicadas diariamente, através de site, através das redes sociais também. Todo o trabalho de aperfeiçoamento profissional que é feito por essas 183 entidades também estão disponíveis, através de uma lista onde você encontra todas as entidades de classe, aonde elas estão, com endereço, meios de contato. Também é um trabalho muito importante que é mais desenvolvido especificamente para o profissional. Você, cidadão, que tem dúvida com relação a qual o papel do CREA, entre em contato através da nossa ouvidoria, através do nosso call center. Você que desconfia de alguma atividade, de alguma iniciativa iniciativa na área da construção civil, mas não só da construção civil, todas as engenharias são responsabilidade do Conselho. Você que vê alguma atividade suspeita nessa área, algum prédio, alguma casa que está sendo construída e você desconfia de alguma irregularidade, denuncie que a gente vai ter prazer em atuar nesse sentido, em levar a responsabilidade técnica em iniciativas que nós não temos profissionais habilitados à frente, se você acha que naquela atividade não tem um engenheiro, comunique o CREA São Paulo que esse é o nosso papel. O nosso papel é fiscalizar o exercício profissional para que a sociedade esteja segura do mau exercício profissional. Eu convido todos vocês a conhecer todos os nossos trabalhos em todas as nossas frentes abertas que eu já citei, na área da fiscalização em si e na área do aperfeiçoamento profissional. são todos bem-vindos e você que tem dúvida em qual profissão seguir, não consigo, seja engenheiro. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o CREA São Paulo, sobre as realizações, sobre as possibilidades de atuação junto ao aperfeiçoamento profissional, junto aos benefícios que nós podemos trazer ao nosso profissional, à sociedade em si e à área de atuação do CREA São Paulo. Chegamos ao final do nosso programa. Lembrando que, no dia 23, é o simpósio da área tecnológica lá no Adamastor. É um encontro de tecnologia, um encontro de engenharia, um encontro de vários profissionais que vale a pena você participar. É um projeto da ACAG com o CREA São Paulo. É muito interessante, você, estudante, não deixa de participar conosco, dia 23, agora, de novembro, no Adamastor, no CINE do Adamastor, o simpósio da área tecnológica. Começa às 10 horas da manhã e a gente pretende se estender até às 5 horas da tarde. Existem várias palestras e é muito importante que você participe. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Obrigado. e até o próximo programa.